Beleza, galera? Aqui é o professor Fredson Cerejo. Vamos bater um papo aí sobre concurso da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Que sacanagem! Mais uma vez, não teve vaga para o biomédico? Que loucura é essa? Que parada aconteceu? Gente, o biomédico foi incluído. Tem uma lei recente que incluiu o biomédico na estrutura administrativa da CENSA, ok? Beleza, feita aí pelo vereador Francois. Inclusive, eu fiz uma live há uns dois, três meses atrás, falando exatamente sobre essa inclusão do biomédico, parabenizando aí a galera do Conselho Regional, em nome aí da professora Tatiana Mabiri, que conseguiu, junto com o vereador Francois, incluir o biomédico. Aí sai o concurso da CENSA e não está o biomédico. E a galera fica empolvorosa, fica louca, com raiva, com ódio no coração. Tem gente brigando, falando que o Conselho não faz nada. Não, o Conselho fez sim. Já foi incluído. Mas isso aí é briga política, galera. Sabe? Então, assim, a gente sabe que o vice-prefeito aí tem umas paradinhas aí que não gosta do biomédico, né? Vamos falar as claras aqui. E acabou não tendo isso. A gente está lá com um teto máximo de sete biomédicos. No último concurso, passou todo mundo na vaga do farmacêutico bioquímico. Entrou todo mundo com mandato de segurança. O juiz foi lá e, ó, botou todo mundo para dentro, tá? Então, é isso que você tem que saber. Abriu novamente concurso. Dez anos depois, novamente abriu concurso. Vaga para farmacêutico bioquímico, não tem biomédico. O que você tem que fazer? Parar de reclamar na internet. Vai estudar, meu filho. É isso que você tem que fazer. Porque não adianta ficar aqui... Sabe? Aquele chororô, aquele mimimi. Você está perdendo tempo na internet reclamando de um edital que já está aí e tem, ó, quatro, cinco meses para você estudar. E é isso que você tem que fazer. Fazer como aqueles sete lá atrás que fizeram o concurso. Fizeram com mandato de segurança, fizeram lá, entraram na vaga do farmacêutico bioquímico e entraram. É só isso que você tem que fazer, sabe? Não tem que ficar no chororô, não tem que ficar no mimimi. É ação. Tem que começar a estudar. Esse é o momento, tá? Então, assim, eu acho que é fundamental. Inclusive, quem quiser começar a estudar no meu curso preparatório, é só entrar no meu site aí, fredsonserejo.com.br, que tem todos os materiais que já estão nesse edital aí, tá? Você entra lá, dá uma olhada no meu site, vê as informações, vê o valor do curso, vê tudo aí, tá? Vai estar um link também aqui na descrição do curso, tanto do Prepara Biomédico, Prepara Perito, são os dois cursos que eu tenho. A gente tem resultado. Já tivemos aprovado em concurso municipais, estaduais, federais, residências. Tá aí, ó, print, vídeo de depoimento, galera que foi aprovada. Então, assim, é cair dentro. Um monte de gente que foi aprovada em concurso, por que você também não vai ser? Agora, tem que cair dentro e tem que estudar, tá? Só que aí a pessoa fala, ah, Fredson, mas eu não tenho dinheiro pra comprar curso preparatório, né? Eu sou feinho, eu sou pobre, sou arrimo de família, eu quero passar no concurso pra Manaus. Vou fazer o seguinte com você. Clica no link da minha bio, clica no link que tá na descrição desse vídeo, entra pro meu grupo do Telegram, porque lá no meu grupo do Telegram eu vou explicar como é que você pode participar. Comprou o curso e você vai ser um revendedor do curso, né? Eu vou te pagar uma comissão, 33%. Significa que pra cada três vendas que você fizer, você vai estudar de graça. Você vai ter o retorno do seu investimento. E isso, você pode, né, trabalhar pra mim. Tem gente que fala, ah, Fredson, eu tô desempregado. É, trabalha pra mim. Vem cá, começa a divulgar sobre o curso, vende o curso. Tem gente que tem 100 seguidores, 200, 300 mil. Outro dia eu falei com uma pessoa que tinha 5 mil seguidores e a pessoa não sabia o que fazer com aquilo. Não vende o curso. Só isso que você precisa fazer. Então você vai ganhar dinheiro, vai estudar de graça e ainda vai passar num concurso público, tá bom? Vou fazer a análise deste edital agora pra você ver o que que cai ali, o que que tem no curso, aquilo que eu posso te ajudar ali, tá bom? Olha só. Só pra você ter uma ideia agora, né? Tá aqui lá na Fundação Getúlio Vaz. Ah, Fundação Getúlio Vaz é o Cão Espão de Graviola. É sim, mas tem uns macetes aí que você precisa já saber, tá? O nosso edital é o edital número 2. Tá isso? Número 2? Acho que é isso mesmo, tá? Deixa eu voltar aqui a páginazinha, mas é o edital número 2. Ó, número 2, geral, especialista em saúde e assistência à saúde, tá? É só clicar ali, você vai ser direcionado para o edital. Você vai clicar aqui embaixo, vai, né? Tem gente que não sabe nem procurar edital. Vai lá e clica aqui no edital. Você vai ser redirecionado para o edital principal. Vou falar aqui algumas datas que são importantes pra que você já, ó, memorize aí. Primeiro, período de inscrição. Gente, que período de inscrição maravilhoso. 10 de janeiro a 15 de fevereiro. Olha só, mêsão de janeiro até metade de fevereiro. Gente, um mês pra você se inscrever, tá? Ai, Fred, eu não sei se vou fazer o concurso, ainda tô em dúvida. Vai ficar esperando? Cair do céu? Alguém falar, meu Deus, agora o biomédico pode falar? Para disso. Começa a estudar. Você tem que estudar antes do edital sair. Eu já tô falando nesse concurso. Tem é tempo. Sabe? Eu acho que deve ter. Eu não sei nem quando foi essa live aí. Mas tem é tempo. Sabe? Então, assim, já era pra você estar estudando lá atrás. Dois, três meses atrás. O edital vai sair. Não tem jeito. Uma hora ele sai. E você já poderia estar preparado. A gente tem que aprender que concurso público é uma maratona. Não é corrida de 100 metros. E pra maratona não é botar tênis no pé e sair correndo 42 quilômetros. É uma preparação física, mental, espiritual, nutricional. E tem um monte de coisa pra você fazer, sabe? Do que você sair correndo 42 quilômetros. Que muita gente vai estar fazendo agora é exatamente isso. Vai querer olhar o edital, vai me inscrever e vou passar no concurso. Não é assim. Fica calmo que eu vou te falar como é que você vai passar. Se você ainda não clicou, clica no link da descrição, no link da minha bio e entra no meu grupo do Telegram. Período de descrição de 10 de janeiro a 15 de fevereiro. Outra data que é fundamental que você tem que saber é dia da prova. 25 de abril. É isso, né? Não, aqui ó. Realização. Não, não, não. Primeiro de maio. Primeiro de maio. Então você tem, a partir de agora, o fulano acabou, tá? Mas vamos lá. Janeiro, janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quatro meses pra você estudar pra esse concurso. Meu filho, começa a estudar agora. Para com essa mania feia que tu tem de querer estudar em véspera. Não adianta. Aí o último mês eu vou meter esse cara pra estudar. Tu não vai passar, tá? Começa a estudar agora. Janeiro, fevereiro, março, abril. Já entra no curso agora, já começa a estudar. Essa é a meta que você tem que fazer, tá? Ah, velho, mas não tem dinheiro. Vou te ajudar com isso também, tá? Então, ó, prova. Quatro meses pra você estudar. E isso que você precisa saber, tá? Só isso. Fredson, mas não tem vaga pro biomédico. Eu posso fazer pra vaga de farmacêutica e bioquímica? Lógico que você pode fazer, meu filho. Lógico. E outra coisa. Você vai passar se você estudar. Agora, só quem passa é que vai ter direito a fazer uma mandada de segurança. Eu vou explicar detalhadamente. Fica aí pra você saber isso, tá? Outra informação importante, né? Conteúdo programático deste concurso. O que cai na prova da ciência? É só isso que você tem que fazer, ó. Conteúdo programático. Eu sei que tem um monte de coisa aqui. Tu pode ler, tem 84 páginas, tá? Programático. Vamos lá. Conteúdo programático. Isso aí. Nível superior. O que vai cair neste concurso, Fredson? Português. Tá estudando? Já. Já devia, né? Já devia estar estudando há muito tempo português, tá? Não é a reta final de concurso que a gente estuda. Por isso, é feito um planejamento de estudos. Em seis meses, um ano. Essas matérias sempre caem, tá? Você já tinha que estar pegando todas as provas de Fundação Getúlio Vaz, fazer tudo que é questão de português, de informática, raciocínio lógico. Isso tem que estar na ponta do lápis, lá na hora que você já fazia, lá na cabeça, pra poder fazer a prova. Informática. Tá caindo sempre. Legislação do SUS. Fredson, essas coisas tem no seu curso. Em 2022, a gente vai ter professor de português, professor de raciocínio lógico e professor de informática. Tá? Mas, por enquanto, a gente tem esse conteúdo apostilado pra você. Eu não vou te prometer, porque senão eu vou ter que mudar o valor de curso, né? Mas, de qualquer forma, vai ter em 2022. Quem comprar agora vai se dar bem. Tá? Porque você vai estar lá na assinatura anual, né? Aí você vai estar, né? Pegando esses novos professores que vão estar inseridos. E, por isso, a mensalidade do teu valor lá já tá pago. Legislação do SUS. A gente já tem um monte de aula gravada. Professora Júlia lá, arrasando lá. Já deu aula de tudo isso. Sistema Único de Saúde, Legislação, Direito, Lei. Tudo isso aqui já tem no curso. Essas RDCs tudo tem lá no curso. Tem aula gravada, material simulado, apostila. Já tem tudo lá. E aí, depois, você vai vir aqui para o conteúdo do farmacêutico bioquímico. Que é o mesmo conteúdo, Fredson. Mas é o mesmo conteúdo de biomédico em farmacêutico bioquímico? Sim, meu filho. Você já tá estudando isso a faculdade inteira. Tá? Inteira. Vamos lá. Farmacêutico bioquímico. Análises clínicas. Subir aqui, né? Coleta e separação de material biológico. Controle de qualidade de patologia clínica. Bioquímica clínica. Determinação de... Determinações bioquímicas não são. Inclusive, tem aula minha lá falando sobre isso. Análise de urina. Metabolismo. Função hormonal. Tem aula. Microbiologia. Tem aula do professor Marcelo, no canal do biomédico aí. Fonte de material. Meio de cultura. Cultura. Esses conteúdos programáticos já caem em todos os concursos públicos para biomédicos. Não é novidade para a gente. Antibiograma. Parasito. Método de pesquisa de parasitos na urina. No sangue e o minto protozoário. Hematologia clínica. Tem um monte de aula lá porque teve função do Ceará. Então tem um monte de coisa. Plaqueta. Hemoglobino. Patia. Hemossedimentação. Teste de coagulação. Imuno. Tem também material lá. Tá bom? Doenças e infecções. Tudo tem lá no curso. Tá? Já tem aula. Já tem videoaula gravada de correção de exercícios. E vai ter mais material ainda. Mais material ainda. Vai. Por que, Fresso? Simplesmente porque eu vi um negócio fantástico. Se você pega esse conteúdo programático aqui. Pegou esse conteúdo programático. Copiou, colou, jogou no Google. Já te ensinei isso. Você vai ver que houve este mesmo conteúdo programático. Teve o concurso de Tocantins em 2004. A gente literalmente copiaram e colaram. Eu botei aqui já na programação. Olha só. A mesma coisa. A mesma coisa. Até aqui tudo igual. Nenhuma diferença que aquele botou para o funcionamento do SUS. Porque a legislação do SUS. Mas em 2004, Tocantins fez a mesma conteúdo programático. Significa que a Fundação Getúlio Vargas copiou e colou. Este mesmo do CECAD de Tocantins de 2004. Então a gente já pode ter uma ideia daquilo que vai ser cobrança. Inclusive eu abri aqui. Deixa eu ver o material aqui. Já tenho até a prova aqui. Que caiu do CECAD de Tocantins. Tudo aqui bonitinho, certinho. Para que depois você possa ver lá no curso. Inclusive eu vou fazer correção. Vou pedir para o professor fazer correção dessa prova para te mostrar já. Inclusive também. A gente vai fazer a correção também das últimas duas avaliações que tiveram. Que foram feitas pelo CETRO. Também. Manaus. CETRO. 2012. Farmacêutico. Com especialização em análise clínica. A gente vai pegar essa prova e vai destrinchar ela para você. 2005 e 2012. Então a gente vai fazer um material legal. Corrigindo essas questões aí. Então assim. Putz. É cair dentro. É estudar. Outra coisa importante. Fredson. Mas eu estou querendo começar no curso. Não tenho dinheiro. Olha. Eu já montei toda uma estratégia para você entrar no curso e ter o retorno do seu investimento. Por quê? Porque você vai participar de um programa de afiliados. E nesse programa de afiliados. Você vai ter um link codificado. Onde que a pessoa. Dentro de uma estrutura que a gente vai criar. Que estratégia de revenda. Tem aqui toda uma estratégia de revenda. Onde que eu vou ensinar para você em várias aulas gratuitas. Lá no meu grupo do Telegram. Por isso que é importante você entrar. Aula 1 lá. Não sei por onde começar. Vou te mostrar. O que é empreender no digital. Como é que se vende um produto. Como é que se vê as objeções. Todo mundo chega e fala. Ah, Fredson. Qual é o valor do curso? Mas não tem dinheiro. Eu vou te dar a resposta para tudo isso. Você vai seguir um método. Você vai saber como é que você vai vender um produto caro. Um produto barato. Vai seguir a jornada de compra. Que são sete passos. Eu até brinco. Quer namorar comigo. Passo a passo lá dentro da Hotmart. Qual o link que você vai pegar. Qual a estratégia de captura de leads. A gente vai falar exatamente o que é isso. E como é que você pode criar uma automação. Um funil de vendas para que você consiga vender. Tudo isso vai ser de graça para você aprender. Agora as aulas vão ser em janeiro. Vou liberar essas aulas. Vão ser aulas curtinhas. E já vou entregar todo esse material para você. Para que você aprenda. Você vai comprar o curso. E você vai revender. Você vai ganhar aí um terço. 33%. Para cada três vendas você já tem retorno do investimento. Então assim. O curso vai servir para você estudar para tudo que é lugar. Tá bom? Esse concurso especificamente aí. Você vai ter que entrar com o mandato de segurança. O mandato de segurança hoje custa na faixa de 3 a 5 mil reais. Que um advogado cobra. Já com valores atualizados. É interessante que você arrume um advogado em Manaus. Porque você não vai precisar pagar custos adicionais de diligência. Mas você pode contratar qualquer advogado do Brasil inteiro. É só você mostrar todos os mandatos de segurança que já tiveram. E que teve parecer favorável para o biomédico. Isso tudo tem na internet. Olha um monte de mandato de segurança. Já até separei alguns aqui. Alguns que eu já gostei. Inclusive feitos lá pelo CRPM2. Que a gente ganhou várias. Tem várias. Inclusive aqui. O último aqui. O Distrito Naval em Manaus. Já tivemos várias sentenças favoráveis para várias cidades do Brasil. Então se você entrar na internet. No Google. Você vai achar um monte de mandato de segurança favorável ao biomédico. Que entrou através de mandato de segurança. Lógico. Mandato de segurança não é para fazer inscrição gente. Inscrição você pode fazer. Eu posso fazer inscrição até para qualquer vaga. Para médico cirurgião. Neurocirurgião. Isso não é impeditivo. Eu posso clicar lá. Eu quero ser neurocirurgião. Agora outra coisa é passar na prova. Entendeu? Uma coisa é você ter direito de vaga exclusiva para o biomédico. Não é o nosso caso. A gente vai competir com outra classe profissional. Que é o farmacêutico de bioquímica. Então você tem que estar preparado. Você tem que. Esse farmacêutico de bioquímica. Ele está no curso preparatório em Manaus. Ele está em curso preparatório em tudo que é o lugar. A gente tem que parar com essa mania feia do biomédico. De estudar de véspera. Não estar. Eu vou com o que eu sei. Se é for para passar. Eu vou passar. E aí não passa. Então acho que é fundamental você cair dentro e estudar. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu curso preparatório. Do meu grupo do Telegram. Tu vai poder até estudar de graça comigo. Então assim. É cair dentro. É arregaçar a manga. É estudar. É bunda na cadeira. Olho no livro. Sangue no olho. Vontade e gana de melhorar de vida. É isso que você quer. Você é totalmente capaz. Agora não pode ficar fazendo corpo mole. E ficar só. Ó. Stories. Vendo. Pô. Videozinho. Bobo em Instagram. Em TikTok. E fazendo mimimi na internet. Isso aí. Você para de fazer esse negócio aí. Cai dentro. Some de rede social. E começa a estudar para concurso. Para mudar de vida. É isso que você tem que fazer. Tá bom? Segue a dica aí. De quem está há 20 anos na biomedicina. Tá? Passa em concurso. E hoje estou totalmente estável. Então. Também é totalmente possível. Beleza? Link na descrição. Tchau, tchau. Bora para as férias.